Meu Senhor, eis-me aqui Para dar o melhor que eu tenho pra ti Quer te adorar de coração Ser fiel como o Senhor é pra mim Meu coração, o Senhor está De Senhor, levanto a minha alma Com Tuas mãos, vem me tocar Faz Teu Espírito descer sobre mim Vem me abraçar, meu Senhor Preciso dar o basta Nessa dor Vem, faz morada em mim Tua presença, Senhor, me satisfaz Tua presença, Senhor, me satisfaz Meu coração, o Senhor está De Senhor, levanto a minha alma Com Tuas mãos, vem me tocar Faz Teu Espírito descer sobre mim Vem me abraçar, meu Senhor Preciso dar o basta Nessa dor Vem, faz morada em mim Tua presença, Senhor, me satisfaz Tua presença, Senhor, me satisfaz Tua presença, Senhor, me satisfaz Tua presença, Senhor, me satisfaz